Tem gente que é apaixonada pelos pés, cuida, olha, tem gente que é bem relaxado, os pés estão escondidos no sapato, na meia, então tudo bem. Aí vem os grandes problemas que, pelo amor de Deus, ninguém merece, o mau cheiro, os fungos e diversos probleminhas que são bem desagradáveis. E para te ajudar, eu convidei o doutor Chacha, que vai nos falar um pouco desses problemas e dos cuidados. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, ninguém merece, né? Fungos. Fungos é uma coisa que mulher, que não sei por frequentar salão de beleza e tudo mais, tem muito nas unhas. É, principalmente hoje em dia. Eu já estou completando quase 40 anos só na dermatologia. Então, nos primeiros 10 anos, eram mais pessoas que tinham algum tipo de doença, uma diabetes, alguma coisa desse tipo. Hoje, as pessoas e as mulheres e crianças, inclusive, de 10 anos de idade, já frequentam o salão. E aí é uma fonte de infecção. E provavelmente já começa cedo. Então, hoje no consultório mudou muito esse tipo de patologia, que seriam fungos ou micoses. Nós já estamos pegando com muita frequência com crianças de 10, 14 anos de idade e mais frequente ainda em jovens, 20, 22 anos de idade, coisa que nós não pegávamos isso há 30 anos atrás. Provavelmente a grande fonte de infecção seja o salão mesmo. A gente não está, assim, crucificando os salões de beleza, né? Existem salões e salões. Os cuidados têm que ser muito, né? Eternos, delicados com os pés. Afinal de contas, eles nos levam. E aí, doutor? O que acontece muitas vezes é que o indivíduo já tem a fonte de infecção. Então, aí o material adianta muito pouco. Ela tem que fazer um tratamento antes de mexer nas unhas. Então, ela vai lá, leva o material, o salão, faz a coisa muito bem feita, esteriliza direitinho. Mas começa pela unha comprometida. Ah, isso não pode. Lógico. Então, por que os salões não fazem uma reunião? Chamam o doutor Jorge Chacho ou qualquer outro dermatologista para dar aula de esterilização. Olha aí que coisa interessante. Se a sua cliente tem problema, aquela unha é a última a ser tratada. A última a ser tratada e tem que ser tomada um remédio para que a gente possa diminuir a quantidade de fungos daquela unha. Tá. E a frieira é a mesma coisa? A frieira é o fungo, né? Só que é entre os dedos. Entre os dedos. Mas é o fungo do mesmo jeito. O mais comum de todos é a micose de unha hoje, longe. E tem como fonte principal a terra, outros animais e o ser humano, que a gente vai pegar não só em salões, como saunas, clubes, etc. É banheiros públicos. Públicos, lógico. E é o pior de todos os fungos. É, imagina. Doutor, e o famoso chule? É, o mau cheiro, né? Por que que acontece o mau cheiro? É uma bactéria ou, na verdade, nós não definimos muito bem, quando fala nós, a comunidade científica, é uma bactéria e um fungo. Ela dissolve a queratina. Ela dissolve. Por causa do calor e da umidade que eles adoram, cria-se essa colônia e ele vai dissolvendo a queratina, a proteína. E a proteína quebrada, ela dá mau cheiro. Então tem tratamento, sim. Tem, né? O famoso chule. Tem, é só querer. Tem tratamento. Tem. Senão é relaxamento. Exatamente. Tem que usar sapato de couro, meia de algodão, pra arejar. E o tratamento devido, que deve procurar o dermatologista, alguém habituado a tratar isso. É só querer. Bom, tem tratamento. Com certeza, absoluta. Problema, unha encravada. Unha encravada, tudo tem tratamento. Então pode ter um pé bem bonito. Com certeza. E tem que apostar nisso. Daqueles dos podólogos. Isso. Se apaixonarem mesmo. Olha aí, tá vendo? Você tá com esses probleminhas, tá se identificando aí, né? Tá cheirando tua meia, né? Então preste atenção no que o doutor falou. Não, ninguém merece, sabe? Tem os cuidados necessários. Isso é tão pequenininho, tão fácil, né? É simples e não é caro, né? Isso é um tratamento caro, né? Tratamento caro, normalmente não funciona. Não. Então preste atenção. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. E agora a gente vai pro intervalo, mas não sai daí, não. É já bom. Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo? Assistir outras? Rever outros programas? Então faz o seguinte. Visite o nosso site. Tchau, tchau.